Continuando, eu parei de voar e taquei a cabeça no pote da beleza, por isso que eu sou você. Olha, que coisa linda. Vamos continuar. Minha rotina, Nissin. A minha única coisa, meu objetivo agora é comer esse Nissin. Assim, assistindo minhas coisas por 4G, não posso jogar Roblox, nem fazer nada. Ficar de pijaminha até mais de 3 horas da tarde. Essa é minha meta. E eu nunca esquecerei essas palavras. Sangue de maracatim, que é outro animal extinto. Porque esse aqui eu já mudei de sangue, tá? Eu já mudei de suco. Nunca esquecerei essas palavras. Não importa o que a vida me dá. Nunca esquecerei essas palavras. Sangue de maracatim. É ótimo. Esta é a minha dádiva. E minha maldição. Chega de maracatim.